Olá meninos e meninos, hoje eu vou tentar denomar aquela garrafa de 3 litros, estou começando por aquela, então vamos lá, mostra o estilingue, o estilingue é esse, põe um carol de feijão, ele é feito com a mão, a gente não comprou nem nada, é feito pelo meu pai, põe um carol de feijão, está aqui você tem outro que ele quiser, põe aí, tenta acertar o carol de feijão? Vou tentar, tenta acertar, mas ontem cê acertou, aiê... Segue!